Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Rodrigo Guiar e hoje, finalmente, eu vou chegar no nível 40 aqui pra todo mundo ver É isso aí, Ted, nível 40 Valeu, Ted, vamos lá, vamos chegar Vou botar o Ted aqui Fica aí no trampolim, Ted Não cai não, hein Esperador, solta a vinheta Vocês estão vendo aqui Opa, a galera me pedindo amizade, mas não é isso que eu vou ver agora, não Amizade tá aí e nós estamos ficando amigos da galera Tá aí, ó, esse aí é o meu número de amizade, pra quem quiser Faltam 30 mil pra eu chegar no nível 40 Só 30 mil Isso aí, galera, nós vamos lá, vamos fazer agora Fazer aquele speedrun, botar aquele look egg e vamos lá Eu vou cortar aqui, vocês vão ver um timelapse Quando tiver faltando dois, três, eu volto pra cá Fica aqui No, you've been a good friend And that's in the thick and thin And I know it's never gonna end Cause you've been a good friend And that's in the thick and thin Galera, tá aí, eu parei ali, vocês viram Tá faltando 3 mil Então falta evoluir três pokémons pra chegar no 40 Vamos lá Falta um minuto pra começar o jogo do Brasil E eu tô aqui evoluindo pokémon É difícil Vamos lá Evoluir Vamos lá, vamos botar aqui esses bichinhos Vamos lá, evoluir Falta só três A tela tá aqui do lado Vamos finalmente chegar no nível 40 Vamos lá Um Dois Mais um, galera Mais um Nível 40 O jogo do Brasil começou Nove horas Vai ser na hora Falta só isso aqui Vou abrir um cactina aqui Vamos cactina Pronto Pouqueirinha mesmo E vamos chegar No nível 40 Chegamos Nível 40 nós Chegamos Aê galera Nível 40 Show Pancada de prêmio tá aí Chegamos no nível 40 Deixa eu ver só o Journal aqui Journal 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 Tem aqui? Não Não tem nível 40 Mas tudo bem Vocês viram aí Foi show de bola Tô jogando esse jogo já faz uns dois anos E finalmente chegamos no nível máximo Valeu todo mundo que assistiu até aqui Até o próximo vídeo Se você puder compartilhar Deixar aquele seu joinha Vai ser muito legal E se você não for inscrito ainda Se inscreve logo Tá perdendo tempo Que eu vou lavar o jogo do Brasil Até mais Fui Acabou Até mais Gol 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 do Neymar Gol